É estarrecedora a revelação de Rodrigo Janot de que foi ao STF armado para assassinar Gilmar Mendes e se suicidar. Por dois motivos. Primeiro motivo pelo fato de ele ter pensado em fazer isso e ter entrado armado lá e não teve coragem de fazer. Segundo, porque apesar do arrependimento e não ter feito tamanha insanidade, ele agora revela publicamente que teve essa brilhante ideia. Olha só quem é que conduziu a Procuradoria Geral da República por quatro anos. Uma pessoa que perseguiu Dilma e ajudou no impeachment de Dilma e depois tentou tirar o Michel Temer e promoveu diversos ataques da Lava Jato contra Lula, contra o PT, de forma a criminalizar a política. Mas não pôde parar por aí e acabou atingindo praticamente todos os partidos da política brasileira. O senhor Rodrigo Janot é o exemplo mais aprimorado do tipo de procurador, de promotor que está conduzindo a Operação Lava Jato. E o Brasil está à mercê dessa insanidade. Ontem também nós tivemos um julgamento no STF. O julgamento se quem deve dar o último depoimento à justiça é o acusador ou o acusado. É uma coisa óbvia, certo? Quem tem a última palavra para exercer o direito de defesa é quem está sendo acusado. É ele que tem que se defender por último. Se defender das acusações. Então o delator fala e por último fala o acusado. Mas a Lava Jato não entendeu assim. E fez diferente. O Supremo Tribunal Federal ontem falou. A Lava Jato está errada. Tem que rejulgar. Tem que fazer novo julgamento dando direito de defesa. E para não chegar no Lula esse benefício, o que que vem falar o senhor Barroso, ministro do STF? Que tem que modular a decisão. Ou seja, quem não reclamou disso na época que aconteceu não será beneficiado. E o senhor Barroso, há poucas semanas atrás, deu uma sentença no caso de um recurso do Supremo Tribunal Militar exatamente garantido ao acusado o direito de defesa e o último depoimento ou última palavra. Então o senhor Barroso é contraditório. Minha gente, esse país está praticamente destruído. E o que resta está sendo destruído pelo Bolsonaro. Hoje saiu uma notícia de que 40 milhões de brasileiros estão trabalhando na informalidade. Ou seja, sem direito a absolutamente nada. Esse país está indo ladeira abaixo. Por isso, nós precisamos organizar um grande movimento. Um protesto. Nós temos que ir às ruas. Dia 3 de outubro, os estudantes vão se manifestar. E todos aqueles que lutam pela soberania nacional vão estar juntos. Porque 3 de outubro é a data de fundação da Petrobras. E a Petrobras vem sendo destruída pela Operação Lava Jato, que atacou de todas as formas a maior empresa do Brasil, a principal empresa do país, a quinta maior petroleira do mundo. E agora, desmontada pelo governo Bolsonaro, que está vendendo aos pedaços o patrimônio da Petrobras. Inclusive, retirando a Petrobras do Nordeste, fechando o escritório de Salvador, vendendo refinarias, impedindo que ela atue no Nordeste. Nós temos que reagir. Esse governo Bolsonaro não pode continuar.